Bom dia, boa noite galera, eu não sei o que vocês vão ver esse vídeo Esse bolo aqui ó, mostrando pra vocês esse bolo lindo, maravilhoso, pode ficar aí não, pode chegar do lado aí Esse bolo lindo, maravilhoso aqui ó, bonitão O recheio é de que isso? O recheio é de Oreo com bombom, sonho de valsa Ó, o recheio é com Oreo, bombom, sonho de valsa E um brigadeiro de leite condensado Ela fez esse bolo pra comemoração da festa do pijama Que hoje é o dia das crianças né, aí como vai ser a noite das crianças Aí ela fez esse bolo maravilhoso, aí eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal E esse bolo maravilhoso, gente, muita vontade de comemorar esse bolo Então, vocês entram lá, deixa o like, visualize, se inscrevam no canal pra gente trazer mais bolo Lindo, maravilhoso aí pra vocês verem ó Então, entra lá, deixa o like, compartilha E vocês ficam, todo mundo com Deus Olá tchau, tchau 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 E também Tchau Obrigado.